Fala rapaziada, beleza? Primeiramente um bom dia, segunda-feira é o primeiro dia da semana, certo? Já estamos firme e forte, já estamos na área, certo? E eu vou mostrar para você mais uma novidade que chegou para a gente, tá? Chegou para a gente vários modelos de bonés, vou mostrar para você que é nosso cliente em primeira mão, certo? Vixe, é um montão de modelo bacana, de dois em dois dias a gente está mandando novidade na linha de bonés, certo? Então se liga só comigo aqui, só tem filé, ó. Ó, New Era Azul Então os modelos novos, os modelos diferentes que chegou para a gente essa semana, está separado nesse slider aqui, nesse expositor, tá? Então esse daqui é o que chegou agora, tá? E aproveitar o contato aqui, eu vou mostrar para vocês o paredão dos bonés, tá? E esse paredão aqui da loja Style Intense de Cambará. Então eu vou passar uma visão para vocês, para vocês ficarem ligados, vocês são meu parceiro, vocês são fechamento comigo, certo? Então se liga só comigo aqui, ó. Aqui é os modelos novos da semana, aqueles ali é o que chegou hoje, tá? Então, ó, tem New Era aqui, certo? Tem Hurley, tem LA, tem Tommy, tem esse Lacoste aqui também bacana, Big Croc. Para quem não sabe, Big Croc, esse aqui que tem um jacaré grande, tá? Também tem Ferrari, Lacoste básico, também tem Tommy. Aí também tem Nike, Tommy, Lacoste. Kicksilver. Todos esses modelos aí do paredão aí que você já vai encontrar disponível, ó. Não, 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 não Obrigado.